E aí Minha buzinha é mais legal Você apoia esse tipo de coisa? Batalha de buzina Batalha de buzina Eu ganhei Fala que eu ganhei primeiro Entra aqui Fala que eu ganhei Nossa, pera aí, cada vez vai sacando uma arma maior Sem munição, mas ainda contra Então pega aqui da arma maior Vem carai O que? Pera, pera Então vai Eu rampei na moto do Ravinds Eu parei no posto de gasolina Eu rampei na moto do Ravinds Eu parei no posto de gasolina Eu bati na moto do Ravinds Eu esqueci totalmente Eu esqueci como dirigir um carro O que que foi isso? Filar que eu não consegui levantar Eu bati Eu bati no mar Que filho da puta, mano Com licença Eita O patrão vai ter que pagar multa Ai cara, ai Eita Ai 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 Eu fui consertar o botão ali do bitch Caralho, que bonita a moto Deixa eu ver É do Tron Tô fora dessa fita aí Virou a daí a sua Pera aí, pera aí Vou te ajudar a tirar a moto Pera aí Entra lá Neoni pra ajudar Caraca Eu acertei a caçada Eu acertei a caçada Eu acertei a caçada Eu sou muito profissional O que que você fez? Mano Tu viu o que eu fiz aqui? Eu vou fazer deb aqui ó Deb Como é que eu vou pegar isso aqui? Ué, tira a moto Não dá pra pegar nada Não dá pra pegar nada Ai Tu me virou, velho Tô chegando aí pra... O que? Tirei, tirei Eita Que susto Legal, hein Obrigado, hein Tirou, hein Tirou meu carro daqui Quase... Vou comprar uma moto nova O cara tá rico Não, eu quero uma mate Bate, nossa Eu vou te dar uma moto muito mais Para fudido Tô tendo três 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 Ai, cara Ih Eu tava convidando o Humilde pro Motoclub Que eu atropelei um cachorro Tomejo Hum Nada, meu Deu saudade Que foda Você mete Ai, ai, mete Ai, eu tô caindo tudo Que que eu tô fazendo Eu tô... Eu tô... Eu tô matando Eu não sei Eu não sei mais como jogar isso O cara deu Aleluia, Foxy, mano Ah, não Foxy, tu pegou o avião pra sair daqui Tu não vai sair daqui, Foxy Tu não vai sair daqui, Foxy Tem que tomar cuidado com as motos Você tá de vergonha, Foxy Você tá de vergonha, Foxy Você tá socialzinho Tá socialzinho Tome de negócios agora Abrei de a ponta Ai, nossa Cada um pega uma motinha ali Fossa 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 Tô Eu vou fazer um teste O Nenê não é essa pessoa Não, mas não Cadê? Eu não vejo você Você tá parada, eu vou fazer um teste Eu tô Eu tô batendo Eu tô te batendo Eu tô vendo Eu tô vendo Viu? É quando eu tô dentro O que? O que? O que? Vê se eu vou sumir. Sumiu, o que? Oi! Vocês me salvaram! Salve, salve! Salve, salve, salve! Que saudade! Pera aí, poxa! Só falta tudo de moto! Pera aí, poxa! Pera aí, poxa! Agora aperta em M. Novato, a moto do forte. O primeiro funcionamento de todas as mãos. Já vindo forte, entra na moto! Não deixa eu pegar, não deixa eu pegar! Vamos fazer assim, vamos brincar de pega-pega! A minha moto tá sem pneu, agora que eu... Au! Que isso? Nossa, é um bagulho roxo! Tá com você! Vai, vai! Tá com... Ah, não! Para! Não! Eita! Fui raptado! Não! Um conto dos motoqueiros! Humilde pegou um... Vamos todo mundo derrubar o avião do Humilde antes de ele decolar? Vai, 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 vai! Caraca, só eu pensei em ir batendo! Ai, caraca, não! Minha moto! Pai, achei que todo mundo ia dar soco, chute! Não, os cara tá com a missão! É o Humilde! Vai, vai, ele caiu! Foi, foi, foi! Humilde! Tá, vai ser... Vai ser Humilde? Ah, tá indo corre, corre! Humilde, humilde, humilde! Pode ir todo aeroporto, eu vou me esconder em cima da casinha! Eu acho que vou subir aqui na casinha! E vocês batem! O Fox! O Fox tá derrubado no chão! Uuuuuh! Peguei, peguei! É o Fox, é o Fox! Peguei! Nossa! É o Neone, é o Neone que corre! Ai, o Neone aqui! Ai, ai, ai! Não, não! Ah, não! Vai, vai, não deixa o Neone focar um só! Não, ele tá focando! Focando é o único que tem no meu episódio! Vai, deixa ele confuso! Vai, deixa ele confuso assim, ó! Ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim! Viu como o Neone tá focando lá? Eu até parei, ele nem veio em mim! Ele tá parando pra poder pegar! Ai, tá meu olho! Mas tem que dar bicudo! Uuuuuh! Nossa, velho! Olha que... Ah, é? É assim? Olha o meu sovaqueiro! Putz! Ah, é? É assim? Faz sentido pra caralho! Eu rompei! Olha, ele tá vindo até de mim, gente! Eu vou proteger você! Eita! O cara tá ali! Nossa, quase! Eu não tenho coordenação motora pra apertar da WSDX! O Neone tá lagado! Ah, não! Ele não tá conseguindo acertar! Ele é ruim! Mano, eu tô acertando tudo por mim! Me pega aqui! Vem, vem! Me pega! Ei, ei! Me pegou! Me pegou! Ei! Sou eu agora! Eu já falei que sou eu? Ai! Já! Coitado do Scott, mano! Vem cá! Vem cá! Ai, ai, ai! Nossa, mano! Nossa, mano! Vem aqui! Vem aqui! Vem tomar vacina! Vem! Nossa! Putz! Me deu o olho! Para! Me deu o olho! Caralho! Olha que beleza! Caraca! Me deu um caminhão! Ah, eu tô putz aqui! É aqui atrás! Nossa! Ih! Vai! Pedi um avião para todo mundo! Todo mundo entra! Vem ellasairi! Vai, 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 vai! É, eu acho que é o piloto! Grande! Esculpe! bargaining! Vem cá! Otami borse! Vem cá! Vem cá! Vai, vai! Eu tô louco! olla! Eu tô com tortura demais, meu Deus! Olha, velho, não sou eu que tô... Eu não sou, não é eu! Ai! Por que elas pularam? Pera aí, eu e o Scott a gente vai pegar um aviãozinho que vai caber todo mundo. Scott, pula, pula! Só pula, Scott! Só pula, Scott! Eu não consigo sair! Eu tropecei, eu tropecei! Não pra não tropeçar! Olha lá, tem um grandão! Aqui lá é o Humilde, derruba ele! Lá na frente, grandão! Vai, vai, ele vai passar por baixo, passar por baixo! Pode tirar, pode tirar! Ah, não consigo tirar! Vai, 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 eu vou cortar a frente deles! Uh, vou bater neles! Uh! É o avião da Razer! Na frente, na frente! Achei, achei! GG, dois tirinhos! Fácil, fácil! Ô, Scott, quem é que tá dirigindo? É um cegão? Eu achei que era tu que ia tá dirigindo! Quem é aquele cara ali, pô? Partiu descer! O que é aquele cara? Eu me joguei! Não, não! Fui lá que te joguei! Ah, tá! Ó, vamos ver se vai funcionar! Matei um baguezito aqui! Que ele só bate com a moto! É, então! Meu Deus! Não era bem isso que eu queria fazer, não! Vai, dá com tudo, Nouni! Né! É! É! Não era bem ali que tu tinha que dar, né? Mas... Ó, o bicho! Ele tá... Chegou o fóxido desagrado! Eu tropecei! O cara... Caralho! Ai! Eu fiquei... Eu fiquei... Falando feio! Chegou o fóxido! Chegou o fóxido! Meu Deus! Mano, que sonho bom de moto, velho! Que grato é essa? Que grato é essa? É, eu caí aqui em cima! Que que eu passo agora? Tu tá lá em cima? O quê? Fica aí! Oxe! O Scott conseguiu! Foi o primeiro que eu consegui! Hahaha! Tem a tua moto do Nouni, velho! Mano, o ladinho da... Ih! Botei mais ainda pra dentro! Mano, você acionou as motos ali! Nossa! O Scott me pega! Ih! Eu não vou conseguir não! Cadê? Hahaha! Meu Deus! Meu Deus! Ah, véi! Meu Deus! Desiste! Ah... Quem destruiu meu veículo? Por que que ele foi embora? Por que que você tá lá no banheiro? Raposito? Oi! Ai, cara! Ele tá falando lá longe! Ele tá falando lá longe! Ele tá falando lá longe! Vocês estão loucos, pô! Por isso que ele tá buscando o microfone que ele tá abaixo! Ele tá falando de longe! Fala lá do lado do banheiro! Tô falando longe não, velho! Tô aqui do lado do microfone! Hahaha! Lá no banheiro, Raposito! Alô! Opa! Vocês estão loucos, cara? Opa!